Olá, um acordo feito com a indústria de alimentos reduziu a presença de sódio em três tipos de produtos que estão nas refeições dos brasileiros. Pão de forma, bisnaguinhas e macarrão instantâneo. Ainda assim, o consumo da substância é maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No NBR Entrevista, recebemos Débora Malta. Ela é diretora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, vamos começar explicando, né? Para que serve o sódio? O sódio substitui o sal, enfim, as duas coisas são iguais. Qual é o efeito disso na saúde? Bem, o sódio e o sal, eles são equivalentes, né? Na verdade, a cada uma grama de sódio, nós temos duas gramas de sal, né? Então, o sal é composto pelo cloreto de sódio. E esse alimento, quando em excesso, ele leva prejuízos para a saúde. Ele aumenta a pressão arterial, que pode levar, então, a diversos riscos para a saúde. Nós temos no Brasil hoje em torno de 72% das causas de morte. São por doenças crônicas não transmissíveis e, dentre elas, 33% doenças cardiovasculares. Exatamente, a hipertensão, a doença vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio. Em todas elas, o sódio, o sal, eles predispõem, eles elevam o risco dessas doenças. Na verdade, o sódio é utilizado pela indústria para preservar, conservar mais o alimento, por isso que ele é tão presente nos produtos? É, então, o sódio, além de conferir o sabor, ele também é um conservante. Então, por isso, no processo industrializado e quando esses alimentos, eles vão ser, na verdade, armazenados por longo tempo, o quantitativo de sódio, ele, em geral, é mais elevado que nos alimentos que são preparados em casa. Daí o perigo dos alimentos processados. E essas doenças crônicas, elas surgem numa idade mais avançada ou não? Se a pessoa não tem uma alimentação regrada, enfim, pode surgir mais cedo? O efeito delas, em geral, aparece em anos mais avançados da vida, mas a predisposição e a prevenção, ela se dá desde a fase intraútero. Então, durante toda a fase da vida, na infância, na adolescência, em jovens, adultos, nós temos que ter práticas saudáveis, inclusive de alimentação, de prática regular de atividade física, prevenir o tabaco e o álcool, porque essas doenças, elas transcorrem com o curso da vida, ao longo da vida. Então, também para criança, nós temos que reduzir o sal da alimentação. Qual seria o risco, enfim, a gravidade do efeito do sódio, no caso, das crianças? Ele é acumulativo ao longo da vida. Então, se você tem uma dieta hipersódica, isso leva a um efeito ao longo da vida, mas também nós já temos em alguns estudos, algumas crianças que têm uma dieta, às vezes, muito calórica, com muitos alimentos industrializados e com muito sal, além de uma predisposição genética, já temos alguns estudos que mostram também aumento de elevação da pressão arterial e também do colesterol e triglicérides, tanto na infância quanto na adolescência. Isso nos coloca em alerta para que a dieta saudável, ela se dê durante toda a vida da criança, até a fase adulta, idosos. Então, ninguém escapa de ter uma alimentação saudável. Essa seria a primeira dica. Bom, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é o consumo de 5 gramas de sal por dia e o brasileiro consome mais que o dobro, 12 gramas de sódio. Isso preocupa o Ministério da Saúde? Enfim, uma orientação para a população seria o quê? Uma colherinha de café de sal por dia, isso é o suficiente, isso é o necessário para a saúde, enfim, das pessoas? É, então, esse quantitativo de 5 gramas é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, inclusive o Ministério da Saúde. Estabelecer um conjunto de compromissos globais, tanto com a Organização Mundial da Saúde, como também em planos nacionais, para a redução da quantidade do sódio de 12 para 5 gramas. E nós temos que ter muita atenção, porque o sal, ele pode estar sendo utilizado nas várias refeições ao longo do dia. Então, 5 gramas, como você já disse, é uma quantidade muito pequena, é uma colherinha de café e ela deve, então, ser consumida ao longo do dia. E no café da manhã, eventualmente, se você comer um pão francês, o pão francês, ele tem muito sódio. Se você passa manteiga, ali já está o sódio. Se você usa um requeijão, um pedaço de queijo, sem falar no alimento durante o almoço e durante o jantar. E prestar muita atenção, tanto nos alimentos que são preparados em casa, reduzindo a quantidade de sal adicionada. O ideal é que a gente nem leve o saleiro para a mesa. E, essencialmente, olhar em todos os alimentos industrializados. Olhar no rótulo dos alimentos. Porque, ali no rótulo, naquelas letras miúdas, é que nós temos, então, informações nutricionais fundamentais. Inclusive, a quantidade de sódio, ela está escrita. Então, se um determinado produto, se um único produto, ele tem 2 miligramas de sódio, que, às vezes, é o que nós contém num produto, como um macarrão instantâneo, isso significa 4 gramas de sal. Ou seja, ali você já queimou praticamente toda a sua quantidade do dia. Agora, a preferência por alimentos in natura também é bem recomendável, né? Essa é a principal dica. Então, alimentos in natura, alimentos processados, eles têm muito mais sódio. Então, alimentos preparados em casa, você tem mais controle e você consegue reduzir a quantidade de sódio. E, além disso, usar outros temperos, né? A nossa culinária é muito rica. Então, desde acrescentar o alho, o manjericão e vários outros temperos, né? O azeite e outras coisas que possam dar sabor à salada, aos alimentos. E, com isso, a gente diversificar e reduzir essa quantidade de sal que nós, normalmente, colocamos nos alimentos e, muitas vezes, sem necessidade. Agora, quando isso não é possível, né? A gente sabe que, na correria do dia a dia, enfim, as pessoas trabalham, o tempo é cada vez menor, né? O que fazer? Prestar atenção no rótulo, enfim, se for comer fora, optar por verduras, enfim. Esse é o caminho? Esse é o caminho, então, olhar sempre nos rótulos, né? Nós temos que também melhorar, do ponto de vista da comunicação em saúde, as explicações sobre como fazer escolhas nos alimentos industrializados, né? Inclusive, comparar os alimentos, né? E dar preferência para aqueles alimentos industrializados, que no rótulo eles apontam uma quantidade menor de sódio, né? Então, fazer escolhas melhores, essa sempre é uma dica muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho desse acordo feito com a indústria de alimentos para a redução do sódio nos produtos, hein? Em que estágio que está? O acordo dele foi feito em 2011. Num primeiro momento, nós elegemos três alimentos. Então, o macarrão instantâneo pelo alto teor de sódio, a bisnaguinha e o pão de forma. Fizemos já esse primeiro monitoramento e que foi muito positivo, porque nós tínhamos na época alimentos, por exemplo, o macarrão instantâneo, eles praticavam até 2.800, 3.000 miligramas de sódio. E aí conseguimos uma redução, quase todos tiveram uma redução expressiva e uma redução, comparando a média, de 15% no teor médio de sódio. O mesmo com os demais, tanto com a bisnaguinha quanto para o pão de forma. Em média, nós reduzimos entre 10% a 15%, tanto das indústrias associadas da BIA, quanto também de outras marcas do mercado não associadas. Nós temos todo um planejamento de monitorar os demais alimentos, porque ao longo de 2011, 2012, 2013, mais de 20 produtos foram pactuados. Por exemplo, o pão de sal, o pão francês, os bolos, os biscoitos, as maioneses. E eu destacaria o pão francês, porque esse é, sem dúvida, o alimento mais consumido pelo brasileiro. Por isso, ele pesa muito no teor de sódio que nós consumimos diariamente. E esse vai estar no próximo monitoramento, que está previsto para novembro desse ano. Então, em novembro, a gente tem mais 10 ou 12 marcas que serão monitoradas. E em 2015, continua esse monitoramento. Então, ao longo de 2014 e 2015, nós teremos esse trabalho que foi feito agora para esses três produtos, sendo realizados para um conjunto maior de alimentos que foram objetos desse acordo voluntário com a indústria e o Ministério da Saúde. Ah, então é um acordo voluntário. Exatamente, é um acordo voluntário. Então, a indústria assinou um acordo com o Ministério da Saúde, então, pactuando quais eram as metas de redução, onde estávamos, quais eram os valores máximos praticados, a média praticada e aonde nós, seria o acordo no sentido da redução. Então, esse é um acordo voluntário. Com isso, o Ministério da Saúde, ele não tem como fazer uma sanção direta para a indústria. Mas nós temos, sim, através da Anvisa, toda a possibilidade, e esse é o mandato e é o direito da Anvisa, do poder público, de monitorar tudo o que está no rótulo e regular, inclusive, fazer toda também a análise química e bromatológica do que está declarado no rótulo e se isso coincide com o que está sendo praticado. O que acontece em caso de quebra desse acordo? Então, em caso de quebra desse acordo, que não foi, no caso, nessa primeira rodada, foi extremamente positivo, nós tivemos realmente boas notícias. Então, no caso de quebras de acordo para o futuro, se isso acontecer, o Ministério da Saúde pode rever a sua posição e passar a não ter, então, um acordo voluntário, mas estabelecer medidas de proteção de saúde pública, estabelecendo medidas regulatórias. Bom, é importante deixar claro que a ideia não é banir o sal das refeições, até porque o sal, na medida certa, ele faz bem à saúde, né? Faz bem à saúde. Então, nós precisamos desse equilíbrio, precisamos do sal, inclusive, para modular a pressão arterial. Não podemos abusar, né? Então, o que a OMS coloca é uma quantidade que é suficiente para dar o sabor aos alimentos, mas não chega a ter teores elevados. Então, a dica é, reduza o seu consumo, 5 gramas, que é uma colherinha de sal, seria o suficiente para que nós pudéssemos passar todo o dia com o consumo, né? Pegando todos os alimentos, né? Desde o café da manhã, os lanches, o almoço e o jantar. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.